Fala galera aqui quem tá falando é o Randon trazendo mais um vídeo pra vocês. É o vídeo de hoje é de Medicity. Mas enquanto o meu jogo carrega clica nesse botão vermelho de inscreva-se pra dar uma força pro canal. É também não se esquece de arregaçar o like e vou tentar pegar o cartão do PM. Trouxa nem viu o que eu peguei. Agora deixa eu fugir com meu avião super mega hiper master ultra HD externo. Opa decidi passar aqui no banco pra sacar um dinheiro pra comprar um pudim. Nem vou roubar é fazer nada de rar. É é é não é minha culpa o caixa eletrônico não queria funcionar. Daí tive que entrar pra pegar sozinho. Caraca tá rolando treta ali embaixo eu que não perco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano que isso o cara não morre. Mano que isso o cara não morre. A que essa vez desisto desse maluco. Prefiro ir zoar o Superman na base dos heróis. A sacanagem não tem nenhum herói pra gente zoar vou ir embora. Peraê mano eu sou um dos mais procurados a amo. Peraê mano eu sou um dos mais procurados a amo. Peraê mano eu sou um dos mais procurados a amo. Peraê mano eu sou um dos mais использовать o problema. Peraê mano eu sou um dos mais procurados a amo. Ufa eu consegui escapar. Mas é isso vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Compartilhe o vídeo pra aquele amigo seu que gosta de consigo. É nóis. Tchau, tchau.